E aí pessoal, esse é o segundo vídeo aqui no centro de São Paulo, do canal Rota66. Eu sou Thiago Silva e estamos aqui no centro de São Paulo, mais especificamente atravessando aqui a avenida Ipiranga. Porém, estamos continuando aqui na rua Santa Efigênia. No vídeo anterior eu mostrei a parte lá de trás, que vai em direção à Estação da Luz. E agora eu estou indo em direção aqui ao Larro São Bento. A gente vai passar essa parte todinha aqui da rua. Eu vou atravessar o viaduto do Santo Efigênia e vou até o Larro São Bento. Aqui no centro, uma sede é muito grande. Essa parte aqui, que é um dos centros comerciais de São Paulo, principalmente voltado para eletrônico. Isso aqui em época de festa fica quase intransitável, porque vem gente do Brasil todo comprar aqui nessa região. Principalmente lá embaixo, que é a parte onde vende confecções, vende bolsas, que é a parte da 25 de março. Fica lá para frente. Essa aqui do lado é a igreja Santa Efigênia, que dá nome aqui a essa rua. As pessoas estão começando a chegar agora. Aqui é o centro de São Paulo, porque ainda é cedo. Então as lojas estão abrindo, as pessoas estão se locomovendo para ir para os seus locais de trabalho. E eu estou aproveitando para dar uma volta por aqui. Aqui é o início do viaduto Santa Efigênia, que assim como essa igreja aí, que eu acabei de mostrar para vocês, Esse viaduto também é do início do século, mais ou menos de 1913. E ele foi construído para poder na época passar bonde, os veículos da época. Mas hoje ele é totalmente fechado, e como vocês vão ver aqui, só passa pedestre. Pessoas a pé se locomovendo por essa parte. E acabou sendo aí um cartão postal aqui de São Paulo. E aí, o que é que vocês podem ver com os meus avanços? E aí, o que vocês podem ver com os meus avanços? Aqui embaixo, um ponto de ônibus, passa carro, é uma avenida. Aqui embaixo, lá do outro lado também tem outra avenida. E essa parte aqui, é uma das que liga o centro novo ao centro mais antigo de São Paulo. Aí na frente você pode ver alguns prédios. Entre eles, aquilo ali do meio, que é o... Eu acho que chama Banespa, eu não estou 100% certo se o nome é esse. Mas em 2020, eu acho que eu estive aqui em 2020, eu tive a oportunidade de conhecer, de subir nele. Estava tendo exposição, e lá em cima tem o mirante, que você consegue ver a cidade todinha. Então quem vem a São Paulo, vale muito a pena conhecer, e subir em alguns prédios aqui de São Paulo. Tem também um vizinho dele, que é o Martinelli, também dá pra subir nele. O Martinelli é de graça. Você só tem que chegar na própria internet, qual os horários, pra você poder subir. Tem outro também que eu indico pra vocês, que é o Copan. Esse Copan tem moradores, mas ele é bem grande. É um que faz um... Ele tem tipo... Ele é tipo um S. Fica aqui do outro lado. Eu acho que também é na Avenida Ipiranga, se eu não me engano. E lá vocês tem como subir também, e ter uma visão aqui da cidade. E no final, aqui, desse viaduto, a gente vai chegar mais ou menos ali no... Na parte inicial de São Paulo, onde São Paulo começou. Essa parte aqui é o vale do Anhangabaú. Ela vai até lá embaixo. É bem grande. E como vocês podem ver, é bem movimentável. Eu não me recordo o nome dessa avenida, mas quem souber, pode deixar aqui embaixo. Não é que é lá. São Paulo é a maior cidade da América Latina. Uma das maiores do mundo. E é basicamente isso. Em outro vídeo, pra não ficar muito grande, eu vou mostrar mais lá na frente. A partir ali... A partir dali do... Como é o nome daquele local ali na frente? São Bento. Mostreiro de São Bento. Largo de São Bento. Ok? Então, se você gostou, inscreve-se aqui no canal, deixa um like, e nos vemos na próxima... no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço. E até mais. E se eu já...